É isso aí, muchachos! Voltamos para o nosso quarto treino, para a nossa quarta aula, aonde agora, irmãos, nós vamos trabalhar aí o nosso famoso HIIT, o nosso treino de alta intensidade. Então, o que consiste o nosso treino de HIIT é a gente conseguir fazer os nossos exercícios, o nosso treino em um tempo curto, porém com uma alta intensidade, buscando aí o nosso melhor, né? Buscando com que a gente consiga realizar os exercícios da forma mais desafiadora e mais intensa que a gente conseguir. Então, nós temos aí três blocos, aonde o nosso bloco 1 e o bloco 3 são iguais. O bloco 2 que a gente tem uma diferenciação, ok? O bloco 1 e o bloco 3, nós vamos ter quatro exercícios, aonde a gente vai realizar 30 segundos de execução e 30 segundos de descanso. Então, no primeiro exercício, a gente vai fazer 30 segundos, descansa 30, entra para o segundo exercício, 30 segundos, descansa 30, entra para o terceiro e assim segue até o quarto exercício. O bloco 1 e o bloco 3 são iguais. O bloco 2, a gente tem uma diferenciação, que são apenas três exercícios, porém nós vamos ter os dois primeiros exercícios, onde a gente vai realizar um minuto de movimento e um minuto de descanso. E o terceiro exercício volta para o 30 a 30, 30 de movimentação, 30 de descanso. Então, nós temos três blocos, aonde no intervalo de um bloco para o outro você descansa um minuto, ok? Então, galera, são 15 minutinhos ali forte e intenso, aonde a gente vai descansar muito pouco, porém vamos buscar a nossa alta intensidade. Então, é o seguinte, eu vou passar os exercícios, tá? E na hora de começar o treino, não vai dar muito para a gente conversar, porque eu vou passar a alta intensidade mesmo, para vocês notarem o quanto desafiador é trabalhar o HIIT de uma forma intensa. Combinado? Os exercícios são todos com peso corporal, não tem peso, beleza? É só você e a sua fezinha aí e vambora. Então, vamos lá, vamos passar aí os nossos quatro primeiros exercícios, que é onde você vai utilizar no bloco 1 e bloco 3, beleza? Tem sim a forma adaptada dos movimentos, mas lembra, galera, a gente tem que buscar a nossa alta intensidade. O exercício tem que estar desafiador, não pode estar mamão com açúcar, certo? Não é só para ver eu treinar, é para vocês treinarem junto, combinado? Então, vamos lá. O nosso primeiro exercício básico e simples, porém bem intenso, é o nosso skip em alto. A gente vai elevar o joelho acima da linha do quadril, porém nós temos as opções adaptativas. Temos uma opção sem correr e temos uma opção também que você pode causar um saltitito, ou a intensidade alta, que é onde a gente vai buscar. Primeiro exercício. Segundo exercício, a gente tem um abdômen aí tradicional lá no chão, onde você vai encostar, voltou, encostou, voltou, faz o movimento e belezinha. Terceiro exercício. Adaptativo também, tá, galera? Você pode fazer da forma mais intensa, onde nós teremos saltitos. Ah, não quero saltar, está muito difícil. Aí você faz o movimento sem o salto, porém buscando uma velocidade um pouco mais rápida. Combinado? Por último, flexão de joelhos. Quanto mais intenso, melhor. Se não faz o movimento, pausa, se quiser joga o quadril para trás. Pode fazer de uma forma adaptada, ó. Quadril para trás, quadril para trás. E assim a gente segue o primeiro e o terceiro bloco. Combinado? Bloco dois. Nós temos uma variação. Então, são só três exercícios. O primeiro, nós vamos fazer passada lateral. Primeiro não, primeiro só o squat. Só agacha, sem passada lateral. Faz a movimentação, os pés na linha do quadril. Flexiona, quadril para trás e para baixo. E galera, acelera. Acelera, acelera e vamos embora. Exercício dois. Squat com lateral. Lado, pausa. Lado, pausa. Acelera o ritmo. E vamos embora. Beleza? Por último, corrida frente e costas. Libera o espaço. Corre de frente. Volta de costas. Corre de frente. Não dá para andar. Não dá para andar de frente e voltar de costas. Senão a sua intensidade vai lá embaixo. Mesmo que sua corridinha seja aquela corrida de low motion. Ok? O importante é você realizar a ida e voltar lá atrás. Combinado? Dito isso, pegou a sequência, certo? Separa a sua água, separa a sua toalha. Galera, a partir do start a gente não para mais. Beleza? Respira fundo. Preparou? Lembrando que essa é a nossa quarta aula. Se você perdeu outras aulas, volta os vídeos lá atrás e acompanha todas as introduções que nós passamos para você. Young Fit com você em todos os lugares. Preparou? Três, dois, um. Valendo! Trinta segundos. Joelho alto, cotovelo para trás. Ó, intensidade. Vambora! Busca bem. Busca firme, não pausa. Solta o ar. Olha para frente. Mantém! Já foi, hein? Já foi, hein? Vem, 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 vem. Vem! Três, dois, um. Direto. Trinta segundos. Ó, se recompõe. Recompõe. Sente o coração bater mais forte. Isso é sua alta intensidade. Nós vamos buscar aí a maior queima calórica que nós conseguimos. Percebe que o descanso de trinta segundos ele é válido, ó. Dá para descansar bastante. Cinco segundos. Três. Três. Dois. Um. Foi! Encosta lá em cima. Aguenta. Solta o ar. Não deixa cair. A jogada é não deixar cair. Vem, aguenta, aguenta. Aguenta firme. Vem, força. Três, dois, um. Respira, trinta. Aguenta aí. Puxa o ar e solta. Lembrando agora que é o afundo com salto, ok? Se você optar, tira o salto, beleza? Quinze segundos ainda. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Então percebe que o descanso ele é proporcional ao estímulo. Por isso que a gente vai trabalhar bem. Três, dois, um. Foi! Esse é o famoso filho chora, vai não ver, hein? Aguenta lá. Pressão. Pressão. Bora, aguenta, aguenta. Dez segundos. Três, dois, um. Foi! Respira. Cabeça erguida. Puxa o ar pelo nariz. Solta leito pela boca. Prepara. Flexão de braço. Quanto mais intenso, melhor o movimento. Preparou? Três, dois, um. Foi! Valendo! 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 Três, dois, um. Uou! Uou! Aguenta aí! Tudo bem? Tudo certo? Matamos o primeiro bloco? Beleza! Vamos aguentar agora um minuto. E a gente se prepara para o segundo bloco. Os dois primeiros movimentos. Um minuto, descansa um. O terceiro exercício, 30 a 30. Certo? Segundo bloco já, hein? Vambora, aguenta. Treinta segundos a gente inicia. Vamos iniciar com squat. Depois squat lateral. Depois corrida frente e costas. É isso aí. Entramos no segundo bloco agora. Dois exercícios de um minuto, descansa um. E o terceiro exercício, 30 barra 30. Preparou? Primeiro minuto. Três, dois, um. Vambora! Agacha e sobe firme. Acelera! Lembra que nós estamos buscando as altas intensidades. Então tem que ser rápido, firme e desafiador. Aguenta forte. Quadril para trás e para baixo. Acelera! Pode manter o braço. Pode travar na cintura. Vambora, vambora, vambora. Já foi 30. Aguenta aí! Dez segundos! Três, dois, um. Recupera! Essa é a sensação, ó. Cansaço. Respiração difícil de puxar. Pernas cansadas. Puxa o ar e solta lento. Se você está sentindo uma oscilação da pressão, transpirando demais, dificuldade de respirar, parabéns, você está no treino, ok? Se você não está sentindo isso, quer dizer que você pode algo a mais. Beleza? Prepara! Ó! Squatch lateral. Belezeira! 20 segundos ainda. Solta as pernas, hidrata. Dez! Preparou? Três, dois, um. Está valendo, irmãos! Acelera, acelera. Não pensa muito, não. quadril para trás, lateral. Se quiser mais rápido, ó. Diminui a amplitude. E vamos lá. O importante é agachar. Já foi 30, hein? Já foi 30, hein? Quer um ritmo mais rápido? Quer um desafio maior? Saltita. Ou volta para a sua primeira base. 15 segundos! 10, 10, 10. Vem, 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 vem! 5, 4, 3, 2, 1. Um minuto de recuperação. Última base. Corre de frente. Volta de costas. 30 segundos. Descansa bem. Recupera, na verdade, né? Puxa o ar e solta. Deixe esse metabolismo acelerado. Quanto mais forte for seu treino, maior a queima calórica. Maior o consumo de oxigênio que o seu corpo vai precisar. Gerando assim o seu condicionamento. E trabalhando esse emagrecimento aí. Certo? Quanto mais rápida a mulherada, mais magras. 3, 2, 1. Serve para os rapazes também. Vamos embora, hein? 30 segundos. Acelera. Vai de frente. Olha lá, vamos embora. Caiu até o fone. Mantenha firme. Bora, 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 bora. Não para, não para lá atrás. Ponta dos pés. E vem, 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 vem. Vamos acelerar? Vamos acelerar? Mais rápido. 5 segundos. 1, 3. Só mais uma. Vamos, 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 vamos. 2. Sai mais uma. E... Foi. Respira. 1 minuto. E entramos para o último bloco. Novamente. Último bloco. Voltamos para o primeiro. 30, 30. Do início ao fim. Respira. Eu sei que agora está um pouco mais difícil. Porém, é isso. É nesse momento que a gente precisa mudar a chavinha. Até agora estava fácil. Agora é a hora que a gente vai trabalhar o nosso rendimento aí. Em cima desse cansaço. Vamos começar a usar um pouco mais da concentração agora. Foca no seu objetivo, ok? É isso que vai fazer você subir essa intensidade aí. 5 segundos. Prepara para os 4 exercícios. 30 barra 30. 3, 2, 1. Valendo! Foi! 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 5, 3, 2, 1. Recupera, tequirise, prepara para abdominal, 5 segundos, 3, 2, 1, foi! Busca rápido, busca lá, velocidade, nada de devagar, percebe que eu não faço muito movimento com o pescoço, a força está totalmente no core, 10 segundos! 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, só faltam 2! 1, 2, 1. Preparou? É hora de assassinar essas gorduritas localizadas aí, hein? Prepara! Vamos lá, galera, já chegamos até aqui, já está de parabéns já. 3, 2, 1, vamos embora, foi! Aguenta, 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 não larga! Solta o ar, respira e sustenta o treino. Só 10 segundos! Ai, ai, ai! 5, 4, 3, 2, 1, sai dele, sai dele, sai dele, prepara, flexão de joelhos no chão. 5 segundos! 3, 2, 1, fui! 3, 2, 1, yeah! Recupera. Descansa. Já se sinta de parabéns por ter chegado até esse final. Percebemos que é um treino curto, porém intenso. Olha só. Transpiração. Respiração ofegante. Pernas rígidas. Abdômen contraído. Peitoral trabalhado. E olha o coração. Batendo forte. Ok? Então, esse foi o nosso quarto treino. Nosso treino de HIIT. Se você perdeu os nossos treinos anteriores, segue aí a Yang. Volta os vídeos lá atrás. Vai acompanhando. Lembrando que é um projeto onde são treinos sequenciais. Então, se você seguir treino 1, treino 2, treino 3, treino 4. Lá na frente a gente já vai lançar o treino 5. Então, se você completar um treino atrás do outro, você terá resultado. Terá um corpo mais definido. Terá um resultado melhor. E terá um acompanhamento aí. Beleza? Parabéns já de antemão. Yang Fit com você em todos os lugares. Aquele abraço. Barabéns já de antemão. Legenda por Sônia Ruberti